Então, para que a gente possa falar um pouco do governo do Marechal Deodoro da Fonseca, nós temos algumas características básicas. Para que a gente possa falar um pouco desse governo, é importante a gente ter em mente que uma das primeiras coisas que o Deodoro vai fazer é mandar a família real para Portugal. Ele expulsa literalmente a família real, manda de volta para Portugal, retirando, assim, também todas as coisas que fossem ligadas às instituições do Império. Então, tudo que era voltado para instituições do período imperial, ele vai mandar fechar. Ele acaba com esse negócio mesmo. Agora é um novo governo, é uma implantação literal de uma república. Outra coisa que ele vai fazer é fazer com que haja separação da Igreja mais o Estado. A Igreja não tem que se meter nas questões do Estado. Então, ele vai lá, faz com que haja uma política de separação, aonde essa Igreja vai estar separada a partir de agora do Estado. Nós somos, a partir de então, um país laico, aquele que não depende das influências da Igreja para poder organizar a política ou a economia do nosso país. Outra coisa que vai ser bastante interessante a gente ter em mente é que ele vai chamar, ele vai convocar uma Constituinte, uma Assembleia Constituinte, para que possa ser feita a primeira Constituição nos moldes republicanos. Então, isso vai ser interessante. É uma Constituição que pudesse atender a República Brasileira, que foi instaurada por ele. Só que lá na frente vocês vão perceber que essa Constituição não vai atender todos. Ela não vai ter uma garantia popular. Vamos ver que essa Constituição vai ser voltada mais para as características do Marechal, porque ele era um presidente autoritário, ele era uma pessoa que queria centralizar todo o seu poder. Então, isso vai ser bastante interessante. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que nós vamos ter uma política voltada para a indústria. Quem vai desenvolver essa política voltada para a indústria vai ser o ministro Rui Barbosa, que vai favorecer a abertura de outras empresas, vai trazer para o nosso país a questão da moeda em papel, a cédula, o que não vai dar muito certo. Ele acaba caindo em um fiasco, onde vai gerar uma crise muito grande dentro do nosso país, que é o tal chamado encilhamento, onde o nosso país entra numa crise econômica muito forte a partir dessas ideias do ministro Rui Barbosa. Após a Constituição, a promulgação da Constituição em 1891, nós vamos ter algumas características dentro dessa Constituição que é importante a gente saber. O primeiro delas vai ser o federalismo, onde há uma divisão dos poderes, vai se afastar do poder moderador, não tem essa de poder moderador. Agora nós temos os três poderes em exercício, poder legislativo, executivo e judiciário. Nós vamos ter o voto universal masculino, homens a partir de 21 anos de idade, mulheres não votavam, mendigos, padres e outros menores de idade também não votavam. Então isso vai ser característico do governo do Deodoro. Após a Constituição de 1891, o Deodoro fica cada vez mais autoritário. Então vai haver um choque com o Congresso, onde o Congresso não vai aceitar as questões autoritárias do Marechal. O que vai acontecer com isso tudo? Vai haver um agravamento na situação política e econômica do nosso país. Só que mesmo assim, o Deodoro ainda com bastante autoridade, o que ele vai fazer? Ele ordena o fechamento do Congresso, decreta o Estado de Sistio, manda prender todos os seus opositores e aí nós vamos ter uma reação muito forte da sociedade, tanto a parte da sociedade dos militares, quanto a sociedade em si, e políticos que vão estar aí contrários a essas ideias autoritárias do Marechal. Então o que nós vamos ter? Nós vamos ter aí um certo enfraquecimento na política do Marechal Deodoro da Fonseca. Toda essa crise política acontecendo, toda essa crise econômica acontecendo por conta do autoritarismo de Deodoro da Fonseca, o que vai acontecer? Várias greves vão se instaurar, a greve ferroviária vai vir ser uma ameaça para o seu governo, nós vamos ter aí a Marinha ameaçando a bombardear a capital, e aí isso vai gerar um certo desconforto no governo de Deodoro da Fonseca. Então o que ele decide? Ele decide renunciar do seu cargo, aonde assumiria o Floriano Peixoto, que era o seu vice-presidente, e aí ele dá continuidade a esse período da República da Espada, mas que traz outras características de acordo com o seu governo agora. Então é isso, pessoal, que nós temos aí o governo do nosso Marechal, o nosso primeiro presidente do período republicano, Marechal Deodoro da Fonseca. E continue aí acompanhando as nossas novidades, falaremos aí depois do nosso governo, o nosso segundo presidente, o Floriano Peixoto. Beleza? Obrigado por tudo e continue seguindo e até mais!